Fala, molecada! Belezinha? Vem cá, cara! Você já conhece o aplicativo da OneFootball? Se você ainda não conhece, eu te aconselho a conhecer, porque através dele você fica por dentro de tudo do Mundo da Bola e se escolher o Bahia como time favorito, vai receber todas as novidades do Esquadrão de Arros. A gente tá num momento incrível, fazendo uma temporada extraordinária, então certamente você vai curtir demais receber aquela notificação sobre o nosso Bahia. Não perde tempo, baixa clicando no primeiro link aqui da descrição. Vai lá! Fala, nação! Trigolô ligado! Eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo. Dessa vez mais um pré-jogo, o Trigolô, pra poder falar nesse confronto entre Bahia e Ceará, que se dará amanhã no estádio Metropolitano de Pituasso, às 19h30. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, nesse momento que saiu o vídeo, não saíram ainda todos os resultados a rir dessa rodada do Campeonato Brasileiro antes do jogo do Bahia e do jogo do Botafogo contra o CSA, que é o que vai acontecer em paralelo com a gente na segunda. Mas já saíram alguns resultados importantes e a gente, no mínimo, assume a sexta colocação caso conquistemos o triunfo diante do Ceará. Então, dependemos da gente pra poder fechar essa rodada no G6 e depois teremos outro jogo dentro de casa. E esse talvez seja o motivo de maior aflição por grande parte da torcida, né? Porque, geralmente, quando o Bahia depende só dele, as coisas acabam não acontecendo como a gente imagina, acontecendo como a gente idealiza. Porém, né, antes daquele jogo contra o Bahia, que se a gente vencesse fora de casa e aconteceu toda a rodada antes, porque a gente também jogou segunda-feira, se a gente vencesse, a gente entrava no G6 e a gente conseguiu. Eu acho isso meio balela, acho que isso interfere diretamente ali no comportamento, na atitude dos jogadores dentro das quatro linhas, né? Acho que não gera acomodação. O que a EIT tem que fazer, o que a gente tem que descobrir, é uma maneira de se impor, propor o jogo novamente, retomar essa hegemonia, né? Porque os últimos resultados dentro de casa não foram tão bons. Principalmente contra times menos qualificados, tecnicamente, que provavelmente vem enfrentar o Bahia com aquele ferrolho montado, aquele ferrolho já típico. E aí o Bahia tem a grande responsabilidade de quebrar linhas. E a gente ainda não encontrou naquela construção ofensiva, né? A peça ideal de articulação, guerra vem jogando ali no meio, mas não vem correspondendo tanto. A gente não encontrou ainda a fórmula secreta pra poder não jogar apenas com intensidade, com muita entrega, indo pra cima do adversário, mas organizada pra construir as jogadas da melhor maneira possível, pra poder quebrar essas linhas, que geralmente é muito difícil, tá? Mas a gente se apega também ao fato do time estar amadurecendo a cada rodada, do time estar crescendo. E de ter vivido aí esse momento adverso, que querendo ou não é bom, a gente nunca é bom perder, né? Mas agrega conhecimento e amadurecimento pra que a equipe possa identificar os erros, pra que a equipe possa crescer ali enquanto time, enquanto elenco e também jogadores individualmente nesse momento um pouco mais complicado, né? Viemos de uma partida muito boa diante do Grêmio, em que muita gente achava que a gente ia ali ficar com o ferrolho montado, segurar o jogo atrás, até o próprio Renato Gaúcho falou isso, mas não é a característica do Bahia. Independente da estratégia adotada, a gente joga pra vencer. E foi isso que aconteceu lá, né? Criamos muito ali nos 25 minutos iniciais, depois o time acabou cansando um pouco devido à intensidade dada ali na partida, né? Pela entrega da equipe, né? Mas depois controlamos no meio campo, né? E conseguimos ser eficientes e pudemos sair de lá com um triunfo importantíssimo por 1x0. Então a esperança que a gente tem no Bahia é que novamente a gente controle o meio campo, que a gente possa fazer com que as linhas deles sejam cada vez mais recuadas, pra gente ficar mais perto do gol deles. E que a gente fuja um pouco daquilo de roubar a bola no campo de ataque do time adversário, pra poder estar mais próximo do gol e não precisar articular tanto a jogada. Mas que a gente possa tocar a bola, ter paciência, que a torcida também compreenda isso daí e tenha paciência também, entenda o processo e a gente possa aos poucos ir ganhando ali os espaços do campo, né? E principalmente que a gente seja eficiente. O Bahia vem sendo um time eficiente aí ao longo da temporada, nesse Campeonato Brasileiro da Série A, mas nesses jogos, gente, Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense, perdeu gols que não pode perder. Agora, com a confiança retomada, a gente espera que o time possa corresponder e não desperdice oportunidades que podem ser valiosíssimas pra gente nesse momento da competição, tá? Então, eu acredito que deve ser um Bahia que ainda deve ter algumas pequenas dificuldades pra quebrar essas linhas, porque a gente ainda não encontrou aquele encaixe ideal na construção ofensiva. Muita gente pede João Pedro no meio, pede Marco Antônio, tem uns que ainda acreditam na manutenção de guerra, outros pedem Ronaldo pra botar três volantes e liberar os lados, enfim. E sem muitas alternativas, a responsabilidade maior nesse caso aí é de Roger pra encontrar a forma ideal. Mas, apesar disso tudo, como eu já disse e reitero, é um time mais maduro, é um time que reconhece os erros aí sucessivos que acabaram acontecendo nas últimas quatro rodadas aí, e devem vir fortes pra poder, dessa vez, não bobear-se. E aí é um jogo que o Bahia deve estar com um nível de concentração extremamente alto, com atenção também lá em cima, é isso que acontecerá justamente por conta do que aconteceu nas últimas rodadas antes dessa contra o Grêmio, tá? Mas é um time, cara, que apesar de tudo, né, apesar dessas pequenas dificuldades ainda, apesar de não ter encontrado aquela peça ideal pra dar o dinamismo necessário pro meio-campo, particular jogadas, quebrar essas linhas, é um Bahia que tem um padrão de jogo, que tem uma forma de jogar, tem uma identidade, que tem jogadores compromissados e tecnicamente também bem qualificados e que tem tudo pra poder se impor diante do Ceará e conquistar os três pontos. Mas não vai ser um jogo fácil, né, se engana quem acha que vai ser um jogo fácil. Como eu sempre digo aqui, faço questão de destacar, a gente pode tornar a partida fácil. Mas o adversário deve vir bem postado, com a estratégia de jogo bem estabelecida, como eles dificultaram lá pro Santos, botaram um a zero e depois acabaram levando uma virada no mole. Mas é um time também chatinho aí que a gente tem que ficar atento. Porém, o Ceará vem sem Tiago Galhado, que é seu principal jogador, tá suspenso. Fabinho também tá suspenso, fez uma boa partida contra o Santos, assistiu o jogo. E também Samuel Xavier, que é um dos melhores laterais direitos aí desse brasileiro da Série A, também está de fora, levou o terceiro cartão amarelo. Então são jogadores importantes pra o sistema de jogo dele, pra maneira deles jogarem, são caras que são fundamentais e estão de fora, vão desfalcar aí nessa partida contra a gente, beleza? Não trouxe um convidado do Ceará hoje, porque no último jogo do Grêmio não conseguiu um convidado. Eu falei que se desse certo, não ia vir mais. Então até dar errado, vai continuar sem convidado, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do pré-jogo Tricolor. Se gostou, já sabe, deixa o like, fortalece, se inscreve no canal se for inscrito e compartilha com a rapaziada. Tamo junto, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Maior do Nordeste, papai. E você?